Pessoal, muito obrigado por estar aqui no canal. A gente vai falar no assunto de hoje do motor FIASA 1.0. Essa aqui é uma Uno 96, gasolina, né? Carburada ainda. Mas era o seguinte, o meu carro apresentou problema nesse componente aqui, a famosa bomba de combustível. Essa aqui é a bomba velha, a bomba usada. Ela não serve para mais nada. Foi essa que me deixou na mão. Assim, eu confesso para vocês, eu não sou mecânico, mas eu entendo, eu mexo aqui. Até um certo limite eu coloco as mãos. Depois de um certo ponto eu não boto mais as mãos. Porém, o que me chamou muita atenção foi a bomba de combustível que vinha apresentando alguns problemas na hora de acionar a partida. Fui empurrando com a barriga e de repente um dia fiquei a pé. Aí eu corri na loja, comprei a bomba de combustível, fui ali e troquei. Pode ver, está tudo montadinho no lugar, tá? Porque o que eu quero falar hoje, na verdade, não é sobre o processo de montagem e desmontagem da bomba de combustível. Quero falar sobre esse equipamento aqui, ó. Que vocês vão ver na minha mão, que é o que foi que arruinou a minha vida todinha. Isso aqui é o famoso aquelite. Daqui a pouco eu vou estar falando sobre ele. Tem uma haste que funciona aqui na parte de dentro, ó. Essa haste aqui é que assona a bomba para funcionar. Então, a gente vai estar falando sobre esse equipamento aqui, não sobre a bomba. Comprei uma bomba nova, coloquei no veículo, troquei filtro, troquei borbulhador, mexi no carburador, carro não funcionou. Um mecânico foi lá, trocou a bomba de combustível, detectou o problema no baquelite. Esse garotão aqui, ó, foi que arruinou a minha vida. Só que não deu para resolver o problema porque a gente comprou um baquelite, colocou, quebrou. Mecânico de baixo de chuva, isso foi dia 30, 29 de dezembro do ano passado. E aí já ia dar 6 horas da tarde, o mecânico falou, olha, a loja não abre mais, vou ter que fazer uma gambiarra aqui. Fez uma gambiarra, colocou um... Para mim sair da rua, sair da rua, fui para cá. Só consegui resolver o problema do carro agora. Essa semana foi dia 10, 10 de março mais ou menos. E eu vou estar falando para vocês, até porque eu procurei na internet, galera, eu achei vários vídeos falando sobre o processo de montagem e desmontagem. Isso é muito fácil, trocar bomba de combustível, isso é muito fácil. Esse problema aqui, ó, baquelite quebrando, botava, quebrava. Botei 3 baquelites quebrando um atrás do outro, ó. Ele quebra aqui, ó, tá vendo? Ali onde ele quebra. A gente vai estar detalhando para você ali, ó, baquelite quebra aqui. Então a gente vai estar detalhando sobre isso. E eu levei uma coça para descobrir por que que o baquelite quebrava. Eu ia nas oficinas, o mecânico com muita mal vontade falava, ah, deixa aí que eu vou dar uma olhada. O outro chegou e falou que ia ter que desmontar o eixo de comando. É, dá uma trabalheira danada, tem que abaixar o motor, desmontar o eixo de comando. Aí o outro falou que tinha que trocar carburador, enfim, trocar uma série de coisas e meu carro parado. Esse, deixei esse carro parado. Aproveitei e troquei óleo, troquei juntas. Fiz bastante coisa no carro, porém eu não conseguia detectar o problema. Então, sem mais, sem menos, eu peço para você curtir o canal, compartilha, siga, se inscreva no nosso canal aí. Se você está gostando do vídeo. É simples, tá? É um vídeo que vai direto ao encontro. Não, repito para você, a bomba, ela já foi montada, já está no lugar. Eu vou mostrar para você o problema que pode ser que algum dia aconteça isso com vocês, galera, de baquelite quebrando. Você bota um quebra, bota outro quebra. Então, a gente vai direto lá, já que você curtiu, compartilhou, está seguindo o nosso canal para ajudar a gente a fazer mais vídeos como esse. A gente vai direto ao ponto do baquelite, já deixei algumas peças montadas ali na banca, a gente já vai já já no baquelite ali para a gente matar essa dúvida. E para que se algum dia acontecer com você, você fica por dentro aí, pode ser que resolva a sua vida assim como resolveu a minha. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui ó, essa pecinha aqui, que é o baquelite, que a gente vai falar. E ela é inteira, ela leva essa haste aqui ó, isso aqui é o pino, que aciona lá do comando de válvula, passa por dentro do baquelite e ele fica trabalhando em alta velocidade aqui para acionar a bomba. Então, essa peça aqui, ela vem inteira, ela vem inteira, o baquelite ele é assim ó, ele vem assim inteiro. Ela tem um orifício aqui ó, onde passa o pino de acionar a bomba. E esse pino, ele trabalha fazendo esse movimento aqui ó, ele faz esse movimento aqui ó, passando por dentro do baquelite aqui ó, em alta velocidade ó. Ele faz isso aqui em alta velocidade, uma ponta dele pega lá no eixo de comando, tá, processo vocês já sabem, e a outra ponta sobra isso aqui assim ó. Aí o que, como é que acontece? O baquelite, para quem não sabe né, ele trabalha lá dentro do motor, ele entra assim mais ou menos, leva uma juntinha né, coloca uma juntinha, ou colocou ele lá dentro do motor, a parte de fora dele vai ficar assim ó. E aí a gente vem aqui, coloca uma juntinha, essa juntinha aqui, pá, e vem aqui com a bomba de combustível. Parafusou ali, automaticamente quando você der partida no motor, esse pino que começa a trabalhar em alta velocidade e quebra o baquelite. Então galera, onde que resolveu o meu problema que não foi preciso trocar eixo de comando, não foi preciso trocar, abrir motor, não foi preciso fazer nada, mexer em mais nada. Essa pecinha aqui que custa 25 reais, eu troquei 3 baquelites. Aí no quarto, eu após assistir vários tutoriais, não encontrei, por isso que eu estou gravando esse tutorial aqui. A solução que eu encontrei galera, é simples, esse pino aqui de acionamento, tá vendo, esse pino de acionamento aqui, ele, você tem que ter, medir ele, não tem jeito. Você compra a bomba, essa aqui é a bomba velha, mas a bomba ela vem com a medida aqui diferente, e o baquelite também, tem um baquelite ó, tá vendo, ele vem com esse orifício assim. Isso aqui é o baquelite quebrado ó, já é diferente tá, a espessura de um para o outro, você vê milimetricamente, que ele é um maior do que o outro. Se você comprar a tua bomba, tá, e você chegar lá e colocar no lugar, você vai quebrar o baquelite, você vai ficar a pé, você vai ficar maluco igual fiquei. Então galera, a dica simples, tá, eu botei várias juntas aqui, tá, para não quebrar, e ali diminuiu o tamanho do pino, tá, esse pino ele tem que trabalhar ali a medida exata, ele tem uma medida certinha ali, para na hora que você acoplar a bomba ali ó, ela tem uma pequena folga, tá vendo, para compensar aqui essa folga. Porém, na hora que você aperta bom na chave, você tem que medir, então eu encontrei essa solução aqui, fui botando várias juntas e fui diminuindo. Outra opção também galera, de pegar e gastar um pouco o pino aqui ó, esse pino de acionamento, tá vendo, esse aqui já foi gasto, ele é um pino usado, mas se você comprar um pino novo, você pode gastar. O macete está aqui ó, se tiver quebrando o baquelite do teu carro, o macete está aqui ó, você tem que regular esse pino aqui ó, o tamanho dele, depois que você coloca no motor, essa parte ali que fica passando para fora, você tem que regular ali ó. O único jeito de regular é dependendo da quantidade de junta que você bota, tanto na parte que vai entrar a bomba, que é essa parte aqui ó, vai entrar a bomba, tá galera. A bomba vai entrar aqui, pode aumentar o número de junta, quanto na parte do motor, aonde ele vai entrar também, que ele vai compensar aqui na junta. Ou você pode vir aqui ó, ir gastando o pino, para ver se ele vai compensar. E não apertar demais, sempre que você for testar, você aperta pouco e você vai medindo, até você ver que está puxando combustível do teu carro. Eu não achei vídeo nenhum no mercado, na plataforma, explicando sobre esse assunto de baquelite quebrado, mas me livrei de ter que mexer aí em queixo de comando, abrir motor, desmontar motor. E uma pecinha que é muito barata, R$ 25,00 e o carro está funcionando perfeitamente agora, como vocês verem. Está perfeitamente, o motor está trabalhando, está puxando combustível, está trabalhando ali ó, está carregando, alimentando o sistema de combustível perfeito. O que eu fiz e deu certo galera, foi substituir esse filtro grandão aqui, que ele é um pouco maior, por esse menor ali que está no lugar. Isso aí ajuda a aumentar a pressão da bomba, para jogar mais bar para o carro, partida melhor. Esse carro, porém, antes, ele estava funcionando assim, chegava no morro e ele estava dando falta. Aí eu tentei jogar o filtro de combustível, esse filtro aqui ó, lá embaixo, antes da bomba. Foi o que o mecânico disse para mim fazer. Eu não consegui o mecânico que fizesse para mim, eu notei muita má vontade dos mecânicos, querendo mexer em eixo de comando, mas não queria resolver o problema do carro. E um mecânico disse para mim fazer isso. Galera, botei o filtro antes da bomba, o filtro de combustível antes da bomba, não deu certo. E o filtro está original, da forma que está aqui ó, depois da bomba, a bomba lá embaixo, puxa, joga para o filtro, para depois jogar ali para o desborbulhador, para fazer a distribuição para o carburador. Então, uma opção, se algum dia acontecer isso também, você quiser trocar o filtro, botar um filtro menor, no meu carro funcionou e fica muito bom. A bomba está jogando bastante bar e agora o carro no morro não está dando mais falta. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curta, compartilha e siga nosso canal para que a gente possa fazer mais vídeo. E foi aí nosso assunto de hoje, né, baquelite quebrado, que gerou um transtorno enorme aí no Fiasa, né, na minha vida, motorzinho 1.0. Mas a gente conseguiu resolver aí com uma peça muito barata que é R$25,00, é a bomba de combustível, né, que eu já tive que trocar mesmo, está em torno de R$100,00, R$115,00. Mas um problema que estava dando dor de cabeça era o famoso baquelite que estava aí dando dor de cabeça. A gente conseguiu resolver aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.